Amém, amém! Comemidos em palavras Um poder escritas Que me leva paias minhas Interseções Quando eu tolo meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido no meu coração Ah, Jesus, a te confesso, não dá pra viver Se sentir Tua presença no meu serei Sou interno dependente e ser humano não carente Estou de morrer, interno Teu poder A ele é o Teu Pra te sentir Jesus, eu tenho aqui Eu te seguirei porque com que Tu estará Sofrer contigo é bem melhor do que errar Eu não amei Porque às vezes não consigo ter Se sentir Tua presença no meu coração Pegou as lágrimas Meus olhos sem olhar Mas foi um sinal que Tu está Neste lugar Mas Jesus, a te confesso, não dá pra viver Sem sentido a presença no meu serei E sou interno dependente e ser humano não carente Estou de morrer Estou de morrer E pelo meu poder Poder, poder Poder Ainda tem Pedre Mas você Se sentir O Teu poder Ainda tem És 터�ible Ainda tem Que O Teu poder Pela Que O Teu nos Lembro Que Quer Toma Logo Toma O que é meu final, eu não consigo nem calar Vai louco, é uma lágrima, teus olhos sem olhar Como sinal que tu está nesse mar Vai louco, é uma lágrima, teus olhos sem olhar Mas em serviço, Jesus, eu tenho aqui Eu te seguirei, porque comigo Eu sei que você vai estar lá Se eu ver contigo é bem melhor do que errar Eu sou meu Porque a gente não consigo nem calar Vai louco, é uma lágrima, teus olhos sem olhar Como sinal que tu está Aleluia! 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 Eu sei que não é uma explosão E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor E só porque estás comigo que eu posso amar E eu acredito que eu não vou não tragar E só porque estás comigo que eu posso amar E já tenho tempo é descansar Na sombra do meu mar E se eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor Eu sei que não é uma explosão E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor E só porque estás comigo que eu posso amar E eu acredito que eu não vou não tragar E já tenho tempo é descansar Na sombra do meu mar Sim, eu posso crer que amanhã vai ser bem melhor E quem é esse que até eu perdonar E eu merece? E quem é esse que odeia o milagre que já aconteceu? Eu fui, pois o nome foi da língua confessar Eu sento em vez de força pra te falar E quem é esse que odeia o milagre que já aconteceu? Até o vento se calma pra ouvir tua voz Como ancho gravar E eu acredito que eu não vou não pegar E só porque estás por mim eu posso gravar E já tenho pena descansar Mas só tem um bravo mar E se eu posso gravar E quem é esse que odeia o milagre?